O que é o Supermercado? O que é o Supermercado? A roda vai certamente superar a do ano passado. A meta esse ano é negociar dentro do Parque de Exposições cerca de 40 milhões de reais em três dias. Dias 20, 21 e 22 de maio, um final de semana. Com certeza será um evento de grande importância para a economia piuense. Claro, vai movimentar 40 milhões de reais. E é claro que o Piuí na TV vai estar lá no Parque de Exposições dando todo o apoio ao evento e gravando, registrando os melhores momentos da roda para você depois acompanhar aqui na edição especial PTV na roda, dia 31 de maio. Portanto, roda de agronegócios de Piuí. O melhor do agronegócio regional aqui em Piuí. E agora vamos a uma pausa muito agradável. Uma pausa para um cafezinho UTAM. Bom, você sabe que não existe nada mais brasileiro do que um cafezinho. Mas um bom cafezinho você não encontra em qualquer pacote por aí. Um bom cafezinho você encontra é aqui. Nestas embalagens que levam a assinatura de uma das mais importantes torrefadoras do Brasil. A UTAM. 40 anos de tradição. E não é à toa que a UTAM tornou-se uma das primeiras torrefadoras do país a conquistar o selo de qualidade da ABIC. Este selo que você encontra nas embalagens dos cafés produzidos pela UTAM garante o compromisso da empresa com o padrão de qualidade da matéria-prima com a manutenção do sabor do café e com os cuidados na sua fabricação. Mas não é só. Este outro selo que é o selo de pureza da ABIC você também encontra nas embalagens dos produtos UTAM. E este selo garante que dentro desta embalagem você não vai encontrar nada, nada, nada além do mais puro e saboroso cafezinho brasileiro. O que todo mundo quer Em todo lugar em nosso dia a dia O TAM faz a vida sorrir de alegria Inesquecível como as coisas boas da vida E a gente não vai encontrar nada, nada, nada.